É pessoal, depois de um ano e nove meses, finalmente estamos aqui, de volta pra casa. Muitos de vocês nem estavam aqui nessa época, mas pra quem não sabe, hoje eu só estou onde estou, eu só sou como eu sou, por causa dos amigos que eu tenho, por causa da família que eu criei, por causa da Irmandade. Depois de tanto tempo, eu finalmente, com muito orgulho, muita felicidade e honra, digo, Irmandade está de volta! Nova versão do Minecraft, novos biomas, novos projetos, novos objetivos e a família cresceu! A Irmandade está maior ainda! Sejam muito bem-vindos, com muito orgulho, ao Minecraft Irmandade 2! Vamos falar, galera, beleza? Eu sou o Luiz e bora se encontrar com a nossa família e começar esse bagulho que vai ser incrível! Minecraft Irmandade Temporada 2 e dessa vez não é qualquer Irmandade, não, são com novos integrantes, é isso mesmo? Que isso! Como vocês podem ver, a família cresceu, temos aqui Raul, Brunin, Pedro, que seriam todos muito bem-vindos à nossa família! Muito obrigado, eu sei que vocês faziam muita questão de eu estar aqui! Muito obrigado também! Gente, que saudade que eu estava aqui de jogar um Survival Link 6, hein? Agora com o mais integrante, essa série que só tem a ganhar, hein? Não, ó, eu acho que antes da gente começar de fato a jogar aqui, a gente tem que ressaltar algumas coisas, né? Como vocês são novatos na série, eu acho que o que é… Mano, tem que começar sendo batizado, vocês não concordam? Ih, não é? Ih, não é? Ih, não é? Ih, não é? Isso lá no fundo, ah, hein, gente! Ih, não é? Afogar mesmo? Eita! Vem pro canto aqui, gente! Vem cá! Minha religião não permite, velho! Não, não! Vem pra cá! Vai lá, vai, vai, vai! Vai lá! Batizado da Irmandade, vai, vai! Que coisa bonitinha, ó. Ó o croc, dá um croc nisso. Uuuuh! Os caras tudo fez com a tafa nos caras. Eu já vou começar catando madeira aqui, gente. Os caras já vão. Cuidado da minha casa aí, hein. Eu vou pegar um ranguinho aqui já. Eu consegui um monte de comida aqui. Eu vou pegar um monte de comida aqui. Meu Deus, véi. Galera, zerei o modpack. Zerou o modpack? Ah não, véi. Cara, já mataram o Aero Golem, tá de zoeira. Não, tem um aqui, véi. Se alguém quiser, tem um aqui, mano. Mano, mano, mano. Quem se arrisca a matar o Golem? Quero ver. Eu arrisco, eu arrisco. Pera, 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 pera. Quem se arrisca a matar o Golem sem a tática de subir os blocos? Não, eu tenho a proposta. Eu, eu. A gente vai ter que ficar alternando o tapinho com o Aero Golem. Cada um vai dar uma mão. Mano. Na mão, na mão, na mão. Vai, Pedrux. Vai, Pedrux. Tão batendo em mim. Você não é um Golem não, gente. Ui. Se ele começa a ir atrás de a gente, hein. Ah, tá atrás de mim. Não, não. Pega ele. Caraca, ele tá quebrando já, mano. Ah, vai. Vai conseguir quebrar a mão. Golem de vida infinita, mano. Que isso. Meu Deus. Você é meu. Meu Deus. Derrubamos. Vai comigo. Vem cá, gente. Vem cá, vem cá. Antes da gente sair explorando, eu quero uma reunião particular com todo mundo. Vem cá, chega todo mundo na frente aqui. Não é assim que chama, pô. Vem cá, vem cá. Alguém me dá um pão aí. Alguém me dá um pão aí. Toma, toma aqui, ó. Picareca não, picareca não, mano. Tá errado, gente. Não. Obrigado. Vai, 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 vai. Noooo. Seguinte, seguinte, seguinte. Eu tenho um desafio pra fazer antes da gente se separar pra começar a criar os seus próprios objetivos. Ó. O desafio consiste no seguinte. O primeiro participante da irmandade que conseguir um diamante. Ganha o desafio. Eita. Cara, eu tô com medo desse desafio, tá? Choveu. Ó, ó, ó. Vamos lá. O primeiro participante da irmandade que conseguir um diamante ganha o desafio. E o que que ganha? Basicamente, cada um dos outros integrantes que perderam vão ter que dar um diamante pra essa pessoa que conseguir o primeiro, entendeu? Tá. Então, Pedrux, manda embora essa picareta aí, Pedrux. Manda pra bala. Pô, eu quero recapitular aqui que esse foi o mesmo desafio que a gente usou na primeira temporada do irmandade, velho. É, é. Verdade. O pessoal, vale ressaltar que aqui é a nossa casa, tá? Vila da montanha. Vamos se encontrar aqui depois do desafio. Tchau. Mano, o deus já saiu, eu mesmo. Tô nem aí pra vocês. Tchau pra vocês, mano. Tchau. Falou pra vocês, velho. Eu vou pegar aqui umas ovelhas. Meu Deus do cara já tô na frente, mano. Eu vou pegar uma casa aqui pra fazer picareta. Eu ia pegar cama, mas esqueci que tem cama na vila, né, velho. É verdade. É, galera. Agora oficial, mano. Irmandade tá de volta. Mano, tô tão feliz finalmente, mano. Estamos de volta em casa, com a família reunida. Mano, felicidade, felicidade. Vale lembrar que vai ser vídeo todo dia aqui de irmandade pra vocês. Vai ser um bagulho legal, um bagulho diferente. Tô muito animado com a ideia da série, com a proposta. E eu tenho grandes objetivos. Eu vou contar pra vocês tudo, é claro, obviamente. E vamos fazer muita coisa. Mas, antes, vamos descer um pouquinho aqui. Lá, JPVP geralmente pega as coisas rápido. Então, vamos tentar pegar esse... Fazer esse desafio aqui do diamante. Será que a gente consegue? Bom, enquanto a gente vai descer... Ó, o líquen aqui. Não é o dark líquen nosso aqui, gente. Ó, enquanto a gente vai descendo aqui pra procurar uma caverninha paixão de ferro. Ó, que diferente isso aqui. Legal. Eu vou falando pra vocês alguns dos meus objetivos aqui na série. Bom, é... Eu quero fazer uma base gigantesca, linda, que vocês nunca viram antes. Aqui vai envolver um castelo. Acho que essa é uma boa parte pra eu contar. Pra isso, eu vou precisar de uma quantidade inimaginável de blocos. E várias farms. Vai ser uma coisa bem legal. Eu quero trabalhar numa base bem legal. Uma base perto aqui da Irmandade. Uma base bonita. Que quando você olha, você fala... Caraca, que base. Então, eu vou começar com uma base por aqui na vila. E depois a gente vai migrar pra uma base mais da hora. Lembrando também que os vídeos vai sair, literalmente, todo dia. Às 11 da manhã, que é a hora que sai vídeo no canal. E que se você quiser postar uma fanart. Falar alguma coisa sobre a série. Comentar com seus amigos. Qualquer coisinha, mano. Usa a hashtag Irmandade em qualquer rede social. Que a gente vai estar de olho. A gente está muito empenhado em utilizar as redes sociais. Com essa coisa assim. Com a Irmandade. Então, quem tiver afim de interagir com a gente. Vai lá que vai ser da hora. Também vale lembrar que vai estar saindo vídeo de todo mundo ainda hoje. Sobre Irmandade. E que o canal de todo mundo está na descrição. E que do fundo do coração. Eu espero que a gente tenha uma série incrível. Eu estou muito animado. De verdade. Bom, e como toda série que a gente começa. O gostei é, obviamente. Uma das melhores. Se não a melhor ferramenta. De você mostrar que você está interessado. Em ver mais episódios. Episódios maiores. De Irmandade. Ó, chamo o ferro. Então, eu não vou botar meta de gostei aqui nesse vídeo. Porque, mano. É Irmandade, mano. Eu estou muito feliz. Porém. 30 mil gosteis, mano. 30 mil gosteis. É uma marca da hora. Então, você pega 30 mil gosteis lá. É hype, hein, galera. Enfim, ó. Enquanto a gente conversava essas pouquinhas coisas. Já pegamos aqui o nosso primeiro ferrinho. Para fazer uma picareta, né. Vai ser bom isso. Mas, mesmo assim, ainda estamos na camada 33, mano. O Minecraft está surreal aqui no 1.18, mano. Como vocês viram, a vila está linda. Totalmente diferente. Mano, estou animado demais com essa versão. Ó, enfim. Pegamos o ferro aqui. Picareta de ferro. E, ó. Ninguém fez a conquista do diamante ainda. Então, ainda dá tempo. Vamos continuar descendo. Ó, achamos uma caverna aqui. Está meio escura. Então, vou dar uma explorada pequena aqui sem vocês. Tem cobre aqui. Mais ferro. Ó, tem alguém perto de mim ali, ó. Boa. Pegamos o esqueletinho aqui já também. Tá, estamos na camada 15. Está bem escuro, eu sei. Mas, a partir daqui, já pode ter diamantes. Olha! Achei uma primeira tecida para a camada inferior aqui, ó. Altura 5. Ah, não! Bruninho ganhou! Vamos mandar um iô pra ele Digamos que eu fui o segundo a achar Iô, mais em segundo Achamos o nosso primeiro diamante Mas veio um só, né? Que estranho, gente Enfim, só queria cumprir o objetivo Vamos subir, vamos pegar só um pouquinho mais de ferro Vamos subir pra fazer as coisas aqui lá pra fora, né? Porque ninguém vai... Minha série não vai ser na caverna não, gente Bora sair daqui Só vou pegar uns ferrozinhos Eita, caiu tudo aqui Olha só, lápis lazuli Legal, eu vou pegar Por que não? Ó, gente, eu aposso ali Vamos dar um tapinha n bana pra assustar Ó, gente, ele tá na caula Eu vou desmutar e ele Você tá comineirando aqui perto de mim? Alô, para o LG? Bú, 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 bú Susto Bú, bú Oxi, eu vi você, doido Que que tem? Susto, bú E aí te assustei Não, macum, velho Eu tava te ouvindo Qual foi, velho Na moral Ô, você tem comida aí? Comida? Pega aqui, ó Tomou a metade aqui Ô, louco Não, relaxa, não tenho nada mesmo Justo, beleza, eu vou subir lá Tchau, mano É, gente, não deu certo assustar ele Mano, eu boto como meta Em algum momento eu vou assustar o Apu Podem anotar Comentem se vocês querem isso Comentem tudo o que vocês quiserem, mano Comentem quem assistiu o primeiro Irmandade Quem não assistiu, quem conhece o nome Irmandade Comentem tudo o que vocês quiserem Ó o atletinho, ô o atletinho, bom, mano? E aí, e aí, Alixê? Oxi, caiu, não é que você quebrou o meio pra mim Cara, eu tô muito feliz que nós estamos na Irmandade de novo Mano, eu não tô nem acreditando, né, Alixê Ô, aproveita que ela vai estar aqui Qual que são os seus planos? Fala aí pra nós, Alixê Mano, eu quero fazer uma base da hora E, Alixê, eu vou fazer um castelo Só que dessa vez esse castelo vai ser 100% utilizável Tá, não quero... Agora eu vi valor, hein Alixê, a minha base A minha base vai ser um centro de mineração gigante Tentando chegar no centro da terra Ah, então já que você me contou certinho, eu vou te contar também Cara, eu vou abrir uma craterona e vou fazer um castelo voador Só que diferente, surreal Ô, me tiram uma dúvida, qual parte daqui tu vai morar de início? Cara, eu coloquei uma plaquinha ali, ó Deixa eu mostrar pra você Chega aqui pra você ver Eu quero ficar pertinho do C, tá ligado? Vem cá, então Tem um monte de espaço ali atrás É, então Eu vi que vocês foram achar diamante Eu sou azarado pra caramba Com esse negócio de diamante É, você nem tentou, né? Aí eu falei Nem tentei Eu falei, mano, quer saber Eu vou cuidar do meu rebanho Tá ali, ó Fiz um rebanho pra mim Já começou, né? Sempre assim, Deletinho Ih, ó, cara Por falar nisso, tá de noite Eu posso dormir aqui na sua cama? Pode dormir, velho Ainda mais no começo, né? Olha, LG Ó, eu vou fazendo esse lugar planinho Tem aqui, esse lugar aqui, velho Ó, por que você não pega nesse vale? Delet vale aqui, ó Ô, ô Na moral, mano Olha essa vista, cara Delet Ô, não sei se você já comentou no teu vídeo Mas, cara Que da hora, 1.18 Mano, tá muito da hora, cara Parece que a gente tá jogando com mod Sabe aqueles mods de gerar terreno realista? Não, não parece Porque o mod já tá quebrado no meio A montanha bugada Não, aqui não, velho Aqui é a versão 1.18, LG Você tá louco, velho Ô, vamos tirar uma foto aqui Olha o sol nascendo atrás da montanha Que lindo Mano Delet, vamos tirar uma foto aqui pro sol Vai, pera aí Vamos, vamos, vamos Fica sem nada na mão Vamos ficar um mirro, vai Aí, tirei Que lindo, cara Vamos prometer Daqui 100 dias A gente tira uma outra foto aqui, tá bom? Beleza Deixa eu até marcar aqui então as coordenadas Ó, pra não ir vir certinho Pronto Tirei as coordenadas Beleza Ó, então você vai morar bem aqui, né? É, eu vou morar nesse canto Mais reto aqui Tá, eu vou dar uma olhadinha Mas eu vou ver se eu moro Tipo, bem por aqui Ou por aqui Eu vou escolher qual dos dois lados Mas vou morar pertinho desse, tá bom? A gente vai formar da vila da montanha A gente vai formar da deserta A gente vai formar da montanha Nossa, verdade A gente vai ter que fazer É, né? Tem que fazer Mano, imagina não ir fazer uma muralha Em tudo isso aqui em volta Ainda mora dentro da muralha também Cara, eu gosto, eu gosto É mais casinha dessas aqui de village, sabe? Faz todo um comércio aqui dentro Dá pra popular tudo aqui, né? Enfim, Deletinho Nossa Estamos só começando Tem chão pela frente Eu vou lá Nossa Espero te ver já já também Falou, LG Vou lá me denar Falou, Elay Mano, como vocês viram Felicidade não falta na minha cara Você não tá vendo a minha cara, né? Tem dessa, né? A partir do próximo episódio Vai ter o WebCuff, fechou? Porque hoje não deu Mas, gente Eu tô sorrindo demais E o sininho aqui do Se inscrevam! Yo! Se vocês querem ver vídeo todo dia, mano É sério Se inscreve e ativa o sininho Que é muito importante Pra vocês ver os vídeos Então Se inscrevam! Bom O Deletinho falou que vai morar por ali, né? Deixa eu escolher um local pra morar Ó, eu tenho duas opções Uma Vai escolher um local plano Tipo o dele Que é por aqui Fazer uma casa mais plana Ou o outro é pegar uma área mais subida Tipo aqui Pra fazer uma base Que vai se escalando pra cima Ou ali também Que escala pra cá Mas ali eu não quero Porque tem muito buraquinho Eu não quero fazer isso aí, não Na real Enquanto eu tô pensando Tem um bloco vermelho ali Vamos subir naquela montanha gigantesca Que vem Eu quero ver Se marcar Aquilo ali é um bagulho do Nether Vamos ver o que a gente acha Naquele portal do Nether E ó Aqui tem uma flor bonita Ainda bem ele Eu gosto de fazer as flores pra construção, né? Mano Vocês tem noção Que nesse exato momento Eu tô na altura 127 E as montanhas Ainda tem muito por cima, mano Cara, na real Olha a altura das nuvens agora Elas subiram também nessa versão, não é? Ó Neve fofa É a primeira vez na minha vida Que eu piso em neve fofa no Minecraft Ó E dá dano Legal Parece que é uma montanha de neve fofa O ideal aqui seria Ter uma bota de couro, né? Porque com a bota de couro Você consegue andar na neve fofa Mas infelizmente eu não tô tendo não Ó ferrinho Gente Eu tô blocos e blocos Dentro da neve Mano Que da hora Quantos blocos eu afundei A neve fofa Ela tem uns desenhinhos aqui Diferente dessa Mano Na altura das nuvens finalmente Mano Olha a vila lá embaixo E ainda tem montanha Ó Ali tá o portal Vamos lá Ah Vou pegar esses ferrinhos aqui também, né? Não faz mal, né? Já que tá exposto, né? O carvãozinho também, mano Fazer o quê? Mano Olha esse Ó Uma cabra Um vale aqui das nuvens Cara Eu tenho que fazer uma vilinha escondida Aqui dos meninos, mano Da hora Ó o portal Uh Ó Isso aqui não tinha antes não Mano Eu vou chegar nos moleque Com armadura de ouro Que da hora Mano Eu vou tentar trolar alguém Falando que eu fui pro Nether Com a Netherreck Gente, os moleque tá ali Vamos tentar pegar mais Netherreck pra eles Pra quando que dá Não tem Cenoura Cenourinha Você já tem cenoura? Mas eu tenho Peguei na vila Eita, pegou Que susto O cara tá aí Oi, gente, tudo bom? Você deu que ter EP em nós? Não, não É o seguinte É que eu fui pro Nether Eu queria trazer um presente pra vocês Então, toma aí pra você Você já foi pro Nether? Quê? Agora É aquele portal que nasce Ah Você descobriu muito rápido, gente Descobriu muito rápido Ah, não, velho Ah, eles descobriu não é muito rápido Não achei que eles iam descobrir, não, gente Tá, gente Dei uma olhadinha aqui no local E decidi onde eu vou fazer minha base Mas antes Seguinte, deu ruim Tô preso na caverna Preciso de ajuda Banda as coordenadas no chat Tamo indo Pô, dois diamantes Eu vou ir buscar o C Não, o LG vai buscar de graça Aqui, ó Eu tô nessa coordenada aqui, galera Help me Meu Deus do céu Tá, eu achei onde eu vou aputar Só que tem que cavar pra baixo Ah, na real, tá bem facinho Ó, é atrás da casa do Delete Quem quiser vir, ó Alguém tem um balde da... Tá, peraí, eu tô fazendo umas picareta aqui Não, você tem que fazer um balde, Bruninho Eu acho que é o esquema perfeito Um balde da água Mano, eu tô vendo o Nickzinho lá em cima, velho Ó, Bruninho Cadê? Você, ó Eu vou colocar quatro Netherrack pra indicar E traz um balde d'água enquanto acabou pra baixo Tá bom? Tá, peraí, tem que pegar o Bard Eu vou ajudar vocês aqui Eu vou ir quebrando na mão Ah, vai, 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 vai Vai machucar a unha aí, ó Pô Gente do céu, não tem água nessa vila, mano? Da plantação, Bruninho Da plantação, Bruninho Cadê a plantação? Não, tem plantação Tem que ter Ó, Pô, sai do shift aí Meu Deus do céu, velho Eu tô cego Achei Nossa Senhora Ó, Bruninho atrás da casa do Netherrack Ah, Pô, você foi super trap Ah, peguei água agora, velho Como é que eu vou fazer trap? Eu não achei nem diamante Eu não achei nem diamante Tudo bom? Bom, bota bloco aqui não Eu queria voltar pra cá depois Não, você vai ter uma picada depois Só pra água não escorrer tudo E quebrar suas pássas Ah, beleza, beleza, beleza Cadê o Bruninho? Bruninho, agora tem dois coisas aqui Mas pera, eu não sei onde que é a casa do Netherrack Ah, a única que tá no cercado Pô, você tem um Me dá um pão aí Ah, achei, achei Tô indo Meu Deus do céu Calma aí que eu tô andando sem fome Com fome, tá? Vai, agora alguém vai lá Faz comida pra salvar o Kotox Pra salvar a gente Tô chegando, gente Calma, não consigo correr Cuida do buraco aí Não vai cair no buraco Não, joga água Não é pra pular aqui não Tá, mas achei, achei, achei Tô vendo Achou? Achou Joga água, joga água Arma aí Olha lá, 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 lá Vem Kotox Bota água pra nós aí Ah, era pra eu colocar? Eu joguei o botão Meu Deus Joga aí, deixa comigo Eu sou rápido Ah, não Joga pra aqui embaixo Zero de QI, velho Gente, vocês esperando vocês aqui, tá? Vou, vou, vou Vou cuidar pra ninguém tampar o buraco Enquanto vocês Eu não vou Boa, boa Peraí Vai lá, vai lá Garoteei aqui, gente Foi mal Ó, essa água vai ficar fazendo a gente cair Então nem sobe por enquanto Só se mantém vivo Relaxa Kotox Esse mês nós chega aí, tá bom? Nossa, eu podia colocar um bloco na água, né? Tá louco? Não Kotox Você não quer ser o primeiro a morrer da série, né? Apô, vem, apô, vem Caralho Eu vou colocar um bloco aí, gente Vai, vai Mano, eu tava nadando Agora eu não tô mais Vem, vem Eu vou colocar um bloco aí, né? Não, gente Ui Eu quero um pão O quê? Não, eu tenho um Não, peraí Eu vou dar um presente melhor pra vocês aqui, ó Pra você de presente Pra você de presente Muito obrigado pelo resgate, galera Vou poder botar uns LED Exatamente, velho Eu vou só gastar espaço do pão mesmo Tchau, gente Valeu Vou fazer mais coisas Mano, primeiro dia de irmandade é sempre loucura, né? Pra falar em loucura Ele spawnou um aldeão aqui O que ele troca? Trepadeira Corante amarelo Ah, eu acho que eu quero ter uns laços Então O outro pôr a cabeça dele Ótimo Ó, mandei aqui pro Apu Apu, veste isso Apu, deu aqui Que feio, mano Mano, que negócio feio A gente tá muito feio O LG Apu, fala isso Mas não tá muito feio, cara Achei tendência, hein? Ah, tem É pra Halloween, né? É isso aí Eu tava dando uma olhada Onde o pessoal tá fazendo as bases Você já pensou Onde você vai fazer a sua casa? Então, eu ia comentar isso Exatamente agora com o povo Ó, eu vi que o Dolete tá morando ali E talvez o Bruno vai morar pra lá Eu tava pensando em pegar Exatamente onde a gente tá Pegar essa arinha aqui, ó Esse piquinho de montanha Aquela casinha Essa arinha aqui pra mim Que faz essa subidinha Hum, maneiro, velho Eu tava vindo pra cá Porque eu pensei em pegar Essa parte aqui em cima, ó Ó, dá uma olhada aqui comigo Chega aí Não aguento mais a gente ser vizinho, hein? Falar pra tu, cara Ó, cara Mas eu vou te mandar um papo Sem fazer fruta dessa vez Seu abóbora, vegetal Agora fazer as frutas, agora? Não, não, não Dessa vez vai ser uma melancia Relaxa Ah, beleza, beleza, beleza Ó, o que você acha, mano? Já tem até um cercadinho Pra mim passar Quer dizer Pra mim botar meus animaizinhos, velho Entra aí, entra Vai, vai, lhama Entra Eu sou uma lhama Então, mano Não, pera aí, então Faz alguma troca justa aí, ó Porque eu que te salvei até agora Você não me deu nada Eu não quero essas trocas Essas trocas horríveis Não, mas então Vizinho de novo, menino, pô É, então Eu acho que eu vou pegar Esse lugarzinho aqui mesmo Sem contar que ele tem Uma visão bonita da vila, ó Cara, vai ser maneiro, então Vai ser legal ter você Como vizinho de novo É isso Ô, LG Se tu achar um cavalo aí Você me avisa, viu? Tá Ô, por falar nisso É, você sabe Algum local bom Pra pegar madeira? Mano, geralmente É em floresta, né? É bom Então, você viu alguma Que eu não sei daqui da vila? Não Nem eu vou pra lá, então Tá, a gente se vê por aí Então, Apu Tchau Valeu, velho Bom, gente Então, como eu desliguei Falei com o Apu Já definiu Onde eu vou fazer minha casa Vai ser aqui pertinho mesmo Vai ser legal Eu tô animado Bom, só vou colocar um baú Aqui na minha área Só pra eu ter Meu itemzinho guardado Tá ligado? E bom Essa aqui foi minha primeira picareta Talvez eu guarde ela Ainda não tenho certeza Enfim, vamos esquentar Esses ferritos aqui Que a gente tem, né? E vamos botar nossa cama aqui E tomara que no caminho Eu ache comida Porque estamos precisando Boa Esquentei uns ferritos aqui Vou deixar eles aqui no baú Porque eu não vou precisar Por agora Já tenho o suficiente aqui Agora o problema é Esse aqui é o meu primeiro diamante Eu quero guardar ele Porque eu quero ter ele pra sempre E eu preciso de madeira e comida Pra poder estabelecer a minha base aqui, né? Bom, vamos comer esse último pão aqui Vamos guardar esses ferros aqui Que eu não vou precisar E vamos levar a fornalha Pra esquentar a comida Se a gente achar E o Delete Teve a primeira morte Que da hora Mano, esse é a primeira morte Da Irmandade Vou tirar print Gente, eu vou tirar print De tudo que eu tenho que ser legal aqui E ooo, primeira morte Eu vou levar esse sino pra mim também Eu gosto de sino E ó, gente Eu vou pra lá Pega um pouco de madeira E achar comida E eu achei o YouTube Oi, YouTube, Pedro Oi, Lhama LGG, Lhama Calma, pronto, pronto, pronto Opa, Lg Tudo bom, cara? Caraca, velho Você suspeitou que fosse outra pessoa, né? Pode falar Ah, nossa, você quase me enganou, véi Olha o tamanho dessa caverna aqui, Lg Ô, que lugar do balacobaco, né? Não me derruba não, hein? Pula lá embaixo, véi, rapidão Ô, mó medo, na moral mesmo de lá Ô, mas tem uns bagulho legais ali, né? Cara, tá bem escuro Mas tem umas partes clarinhas Você quer explorar ali? Cara, pera aí, pera aí, Pedro Calma, acho que talvez sim Me dá um segundinho aqui Me dá mais um segundinho aqui, Pedro Calma aí Que talvez a gente vai explorar Você tá com falta de comida também Ó, deixa eu botar aqui Só pra esquentar esse bim aqui, ó A gente vai ter comida pra explorar lá Tá bom, ó, Pedro Esquentei umas carninha aqui Você não vai querer mesmo carninha? Ah, dá uma aí que eu tinha matado uma Tá bom Ô, Pedro Problema Caraca, tem uns caras ali, véi Mano, a gente mora numa vila Se a gente matar ele E ficar com o efeito A gente vai estragar a vila no primeiro dia Eu tenho uma ideia Vai Eu tenho uma ideia Quase a ideia, quase a ideia Pera, a minha ideia é segurança Calma, calma Ó, fica aí, fica aí Que eu vou voltar Calma aí Tô aqui, ó Tão mirando em mim, hein Calma, calma Vai dar bom, Pedro Vai dar bom, calma Calma É, eu tô distraindo eles, ó Cês não me pegam Gente, gente, gente Oi, oi Vamos fazer uma raid Tá louco, velho Não dá acabar com a vila Vamos não, vamos não Vamos fazer uma raid, mano Não, vai dar ruim Vamos salvar a vila Vamos fazer uma raid Agora eu hypei Vou lá matar os villagers Chega lá, chega lá, chega lá Chega lá Vocês vão querer fazer a raid mesmo então? Vocês vão querer fazer uma lastro? Seguinte, ó Ó, seguinte, seguinte Vai, Pedro Vai, Pedro Cadê? Ó, spawnou o Pillager Calma aí, cadê eles? Uhul Vem pra cá, Pedrux Vem pra cá, venha pra cá Não deixa eles pensarem, Pedrux Vamos agitar Vem, 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 vem Eu tô chegando É, eu tô chegando Foi, tô chegando Ó, mês Padrinho Momento no raid Momento no raid Momento no raid Momento no raid Amado Ah, Pedrux Tenha, eu tô sem armadura Gente, quem tem comida, mano? Vai entrar de pôni cafeter Eu tô pelando, velho. Foi, foi um. Vai que cê tá... Foi dois. Não tem nada, velho. Bora, bora. Não, eu aguento, eu aguento, Raul, eu aguento. Foi um, foi mais um. GG, GG. Vamos torcer pela raiz não ser daquela gigante que vem as bestas, velho. Tomara que não venha o Heverger, mano, aí o bichão grandão, velho. Eu acho que essa é a raiz da mais básica, gente, pelo que eu vi. Então vamos torcer pra que não... Atrás! Ali, ali, ali. Onde, onde, onde? Aqui, mano, na sua base. Na sua base, LG. Mas na minha, na minha. Na sua base. Ih, corre. Mano, já tem o cara do machado, já tem o cara do machado. Ô, o Pedrico botou uma arma pra mim ali, salva a minha base, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha aí o cara do machado, olha o cara do machado. Cadê, cadê? Calma que agora é complicado. Tem uma, tem um. GG, 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 GG. Boa! Nossa, velho, eu tô com pouca vida. Ô, mano, eu já tenho esmeralda pra trocar com os villagers depois, hein. Eu não consegui nenhuma, mano. Não consegui nenhuma. Ah, minha vida de trader já tá nascendo aqui agora. Gente, eu acho justo dividir entre quem... Ô, 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 ô. Alguém distrai e nós ataca, alguém distrai e nós ataca. Gente. Vou deixar pra quem tem armadura aí, lutar contra o cara. Pedrux, distrai o cachorrão e nós mata, vai. Gente, ele tá por mim. Vou trazer um golem, traz pra ele um golem. É, deixa eu, deixa eu, deixa eu cuidar dele. Vai, galera, agora, agora, agora. Eu tô tancando ele. O que é isso aí? Eu tô no bafão. Vai, 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 vai. Que ele tá bobão, vai que ele tá bobão, LG. Calma que ele... Calma que ele... Ah, 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 ah. Vai, derruba ele. Uuuuh. 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 Gigi, mano. Gigi, mano. Gigi, mano. Uuuuh. Cadê uns villagers aqui pra dropar item pra gente, ô? Quero presente, velho. Quero presente daí, esmeralda. Chega, cara. Chega mais. Mano, sobrou um vídeo. Ô, eles lutou um fogo difícil na minha cara, mano. Ô, Bruninho, ele participou. Eu também? Ô, só quatro pessoas pegaram? Ah, o Bruninho tá ausente, ó. Se apertar a tab, ele tá cinza, ó. Ele não tá aqui agora. Ah, verdade, verdade. Perdeu. Mano, eu vou ficar na cola desse aqui, ó. Pra ver se me dá um pouco de comida, mano. Cheguei sela, mano. Caraca, é da hora, velho. Consegui um cavalinho, mano. Olha, esse aqui é meu. Vai dropar pra mim. Ele pode dropar. Ô, te salvei, cara. Dropa um pãozinho aí. Dropa um pãozinho aí. Médio, qual foi, mano? E aí, rapaz? Ele não vai dropar nada. Ah, esses caras ali não querem nada com nada. A próxima vez ele vai deixar eles baterem no seis, viu? Caraca. Digamos que o Irmandade dia um tá um pouco insano. Tô adorando. Bom, vamos pegar aqui umas árvores. Ó, vaquinha. Bom, por enquanto eu vou fazer isso aqui, ó. Mas futuramente a gente vai lá e faz um cercadinho, uma farmzinha, algo do tipo. É bem da hora. Ó, vou dar um presente pro Pedrugs aqui, galera. Vou dar uma bota pra ele aqui, ó. Humilde. Enquanto isso, vamos pegar as madeirinhas que a gente veio aqui pra pegar. Vai. Ó, gente. Esquentei umas comidas aqui do outro lado. Então vamos pegar umas madeirinhas agora. Bom, como vocês viram, pegamos umas árvores fritas aqui bonititas. Ó, vamos pegar quase um pack de madeira. Não, vamos pegar mais só pra bater um pack de madeira. Replantar aqui e aqui. Boa. Ó, pra cada árvore que eu quebrar aqui nessa série eu vou replantar ela, tá bom? A gente quebrou uma ali, vamos replantar ela agora lá. Pronto, plantei aqui outra. E vou plantar mais uma aqui. Boa. Agora vamos pra casa, vai. Beleza, estamos em casa. Temos um pack de madeira. Pedrux plantou umas árvores pra mim. Umas árvores grande. Bom, mas de qualquer forma... Deixa eu botar minha fornelita aqui. Essas daqui aqui. E aqui. Eu preciso também urgentemente fazer uma plantação, porque não dá pra viver de ficar buscando mob e tudo mais. E nem procriando eles. Então eu acho que um dos meus próximos objetivos é fazer uma plantaçãozinha boa. Eficiente. Dica dessa passagem. Eu tô muito feliz com o primeiro dia de irmandade. Tá muito da hora. E é um golem. Enfim, nossa carninha esquentou. Então agora a gente tem que pegar mais um diamante, porque a proposta do bago de diamante era dar um diamante pro vencedor. Então tem que pegar um diamante pra dar pra Bruni, porque esse é meu primeiro diamante que eu vou guardar. Então tem que pegar um diamante e fazer uma plantação. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Se vocês querem ver ele amanhã às 11 horas, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de passar no canal de todo mundo da irmandade, que tá aqui na descrição. Fechou? É isso. É nóis. Falou. Tchau, tchau.